E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. E desta vez tomou outra resposta, a caixa pante que fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. As redes sociais só querem a liberdade sem nenhuma responsabilidade. Como é que nós ficamos? Beraldo, pra fechar esse giro, por favor. Não, você tá assumindo que as redes sociais, elas compactuam, elas fomentam a violência. E isso não é verdade. Você tem golpes aplicados através de telefones, telefones celulares. Então vamos trazer as operadoras de telefonia pra se responsabilizarem também por aquilo que é falado através dos seus telefones. A gente tem crimes que são combinados em bares. Então vamos trazer o dono do bar pra ser responsabilizado também pelo que tá acontecendo ali. As redes sociais precisam sim prestar informação. Precisam ter conhecimento daquilo, daquelas pessoas que estão usando as suas plataformas. Agora, o fato concreto é que o que estava sendo discutido ali era muito mais amplo do que isso. Essa daí ficou até sem saber o que falar. Você viu só a pé de pano. Novamente tomou uma invertida, uma resposta acachapante que fez ela ficar até sem resposta. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faço com o pé de pano disse. Muito obrigado. Cabo.